Lareira Ecológica Portátil, esse é o vídeo da VVS. Maurício aqui, tudo bem com vocês? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao meu canal, o 1900 Udshop. A lareira ecológica é um tema muito perguntado e muito procurado atualmente. Até o Pioto lá da Marcenaria Amador, o Thor do Lumberjack Thor, fizeram recentemente. Como o meu já estava praticamente pronto, também resolvi mostrar o jeito que eu faço, do meu estilo e como ficou. Cada peça sai única, diferente, cada um faz do seu jeito, com os materiais que tem e eu vou contar um pouquinho a história dessa aqui. São duas, tá? Que um amigo meu, Marco, abração Marco, me designou essa tarefa. Então ele já sobraram madeiras lá, ele reaproveitou, falou não vou jogar fora as madeiras não. São madeiras bem bonitas, né? Eu acho que parece com maru, de pé, super dura, pesada. Ele já colocou os rodízios de silicone aqui. Então esses queimadores aqui, foi comprado onde? No Mercado Livre. Então existem várias opções. Esse, na verdade, é de aço, tá vendo? É metálico, bem legal. São tamanhos diferentes, tem muita opção de tamanho. E o que a gente tem que fazer? A gente vai ter que pegar a madeira e fazer um rebaixo, pra quê? Pra acomodar essa peça. Então, basicamente, é isso. Vamos medir pra vocês terem uma ideia do tamanho. Vem aqui, bora lá medir pra ver. As peças, na verdade, elas estão com 18 centímetros de largura. Essa menorzinha aqui, ela tá com 48 de comprimento. Essa aqui tem um pouquinho mais. Essa aqui tá com 50 e pouco, aqui 54. O queimador menor tem 40 centímetros por 12. E o maiorzinho tem 50, acho que pela mesma medida, por 12 também, tá? Então é isso que nós vamos ter que fazer. Ó, dar uma olhadinha nelas, tá? Vamos dar um tratinho na madeira aí e fazer os preparos necessários. Quais são as etapas aqui? Remover os rodízios, tá? Preparar a madeira, vou ver se eu consigo dar uma melhorada aqui. Talvez passar no desengrosso e lixa também, muita lixa. Os rebaixos, como essa madeira é muito dura, provavelmente eu vou fazer como? Existem duas opções pra gente fazer. Ou fazer com a tupia, né? Colocar o gabarito e fazer cortes ali. Só que a gente tem que rebaixar esse tanto aqui, numa madeira dura. Pode ser um pouquinho perigoso. Ou outro jeito é fazer a marcação com brocas fósseis, né? Ou qualquer broca grande, furando e depois tirar com formão. Que talvez seja a opção mais segura e vai ser a que eu vou optar aqui. Depois de novo, aquele lixamento bem no capricho. Vou fazer a finalização com seladora. E pronto, bora usar. Gostar do vídeo? Mete o dedão no like. Se não é inscrito, se inscreve, compartilha com quem gosta, deixa seu comentário. Que é isso que faz o canal crescer cada vez mais. Graças a Deus está indo super bem. Está tendo muito engajamento. O pessoal tem perguntado e curtido muito, me elogiado. Fico muito feliz, né? Faço com muito carinho e capricho. Pra todo mundo servir de inspiração. Pra às vezes ter uma ideia. Ou às vezes até uma fonte de renda mesmo. Usando às vezes alguma coisa que eu posso estar mostrando aqui. Assiste aí. Eu deixei aqui no final algumas dicas importantes. Pra quem tem em casa ou vai fazer a sua lareira ecológica. Porque a gente tem algumas medidas de segurança e alguns detalhinhos, tá? Acompanha aí. Acompanha aí. Acompanha aí. Acompanha aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.